Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Leo e sejam bem-vindos ao meu mundo. Hoje eu estou aqui toda príncipesca com uns glitter na minha cara, gravando o quê? 4 horas em ponto da manhã. Vocês conseguem ver aqui, ó. Essa hora vocês estão dormindo ou estão assistindo Netflix, mas eu estou aqui gravando o vídeo. Então já dá um like aí, se inscreve se você ainda não for inscrito, vamos para o vídeo dessa semana, né? O vídeo de hoje é a tag Tente Não Dançar, Tente Não Viver, Tente Não Respirar, porque dançar para mim é a mesma coisa que respirar. Tocou uma música, eu estou dançando. E como é que vai funcionar? Eu fiz uma playlist no Spotify com algumas músicas que eu amo. Uma das minhas preferidas e que eu sei que se tocar eu vou estar rebolando minha bunda no chão. Então vai ser um desafio para mim sim. E para quem quiser ver essas músicas depois, vai estar no meu Spotify, que é Leandro Vaz. Você me procura lá. Vai estar a playlist com as músicas que eu vou tentar não dançar agora. Eu vou colocar no aleatório. E aí vai tocar a primeira música que tocar, mas antes vai cantar, entendeu? Para não ficar tão seletivo assim também no caso. Então vamos começar. Eu não posso dançar, eu não posso cantar, eu não posso respirar. Esperar eu posso, senão eu vou morrer aqui no meio do vídeo e isso não é legal. Não é bem isso? Eu amo. Eu adoro essa música. Gente. Quando você começa a suar pela bunda, é o que está acontecendo comigo agora. Estou nervoso, velho. Estava me gritando, ajuda. Chega, já sabemos que primeiro consegui, quase. Olha, meu coração, eu confesso que bateu forte agora, porque eu amo. RESSUCITA! Próximo, vamos lá. Leand Klein. Muito lindo. Mas não me chame, diamante, eu uso ele para dos raves. Para garantir os meus agrados. Fala, acho que não é mais do que é porque eu sou uma escuta. Tudo bom contigo? Dessa vez não deu, tá? Consegui segurar com uma nega e com outra não dá. Entendeu? Duas já é barra demais, já é forçar muito a barra. Adoro as duas. Leia, claro que, para aproveitar, vocês com certeza estão assistindo o meu vídeo, né? Então, beijo do coração de vocês, tá? Vamos para a próxima. Tchau, tchau, tchau. Eu deveria ter pensado em uma coisa que eu poderia fazer quando eu perdesse, né? Já que não temos uma prenda, algo para pagar, então vai ficar nessa mesma. Estou... Quanto? Não sei. A pontuação vai aparecer aí, porque eu não sei contar, porque eu sou de uma. Próximo. Ai, Paulo, vamos vir tarde de novo, puta que pariu. Não. Não. Me machucar. Me machucar. Não, não quero saber se você tem que pagar, que a tua força saiu do proper bar. Não tô ficando louquice também. Dá. Não, ok. Não dá. Não conseguiu uma do topo britário e outra eu consegui. Então, né? Pelo menos culpado, estamos encantados. Próxima. Oh, e Katy Perry. Não vou perfumar com você. Não vou. Não. Não vou. Olha aqui no meu olho. Eu já não vou adensar. Não vou. Você nem fala em inglês? Como é que eu vou cantar uma música dessa? Eu já não vou. Não deu. Desculpa. Próximo. Já percebi que eu sou uma bosta, né? Pra conseguir segurar as coisas. Não dá certo. Com música boa, não dá. Quem? Quem não canta essa música? Fala pra mim. Não tem como. Não. Não vou cantar. Não vou cantar. Não vou cantar. Próxima música. Essa música que eu vou cantar agora... Puta merda, gente. E essa história... Aconteceu. Não aconteceu, não. Puta... Nossa, cara. Nossa. Sentanejo é outra coisa. Funk sentanejo. Essas coisas a gente não escuta no dia a dia, mas não sai da porra da nossa cabeça. Dessa vez, não. Pode chegar o refrão. Pode chegar o refrão. Porque eu não tenho que cantar. Não. Eu não vou. Não vou. Não dá. Não sei se tem tola na cara dela. O da tu e você. Na lua de mel. É o peso que você me prometeu. Não sei se tem tola na cara dela. O da tu e você. Tá. Agora comprovamos que eu sou bem bosta, né? Em segurar a vontade de alguma coisa. Sou bem bosta. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês dançaram aí também junto comigo, deixa aí nos comentários. Se vocês gostam dessa música que passaram aqui, também deixa aí nos comentários. Dá um like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho também que fica do lado do botão de se inscrever. Que aí você não perde nenhum vídeo meu, tá? Compartilha nas suas redes sociais esse vídeo. Mostra para todos os seus amigos, para a sua família. Assista meus outros vídeos que estão passando por aqui. Me siga nas minhas redes sociais também que estão aqui do lado. Um beijo. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.